Oh, que caramba! Eu sabia que esta conversa vinha. Vamos ter mesmo que ter esta conversa logo aí. É só para eu perceber, para ficar logo tudo resolvido de uma vez. O que é que são mais ou menos homofóbicos? Eu vou tentar explicar assim muito vagamente. Eu juro que vou entender. Há poucos anos, os homossexuais não estavam tão presentes na nossa sociedade, digamos. Hoje em dia são mais comuns e pronto. E foi uma coisa que ao longo do tempo eu me habituei, digamos. Nomeadamente, a minha ex-namorada, o melhor amigo dela, era homossexual. A respeitei. E de facto o que me tinha mais impressão, digamos, era quando aquelas pessoas eram mais em público. Mas agora pronto, isso passou uma fase à frente e é uma coisa que eu já consegui ultrapassar. Sabe que vamos ter muitas conversas no confessionário, não é? Deus queira que sim, longas, não é? Longas? Deus queira muitas. Até agosto, espero eu. Deus queira que sim. Olha, Pedro, vou-lhe mostrar uma fotografia de uma menina que será concorrente. Agora diga-me lá, gostava de a conhecer. Vai-lhe aparecer a fotografia aí, a qualquer momento? Sim. É? Vê como eu sou boa pessoa. Não é tarde nem é cedo. Eu vou meter os dois à conversa. Tenham um minuto para conversar.